O trio saiu pela cidade praticando assaltos As primeiras vítimas, um casal que seguia de moto para o povoado Capão Iam visitar parentes naquela localidade Quando foram surpreendidos por três homens armados Que tentaram levar a motocicleta Houve disparos de arma de fogo E o condutor foi atingido com um tiro na altura do peito Populares ouviram os tiros e acionaram a polícia e o SAMU Que em poucos minutos socorreu a vítima Que foi levada para o hospital geral Mais uma vítima, num local a erbo Bastante escuro Quando surgiu esses dois elementos saindo do mato E dando voz de assalto a ele Acho que ele se assustou e foi alvejado com um tiro na altura do peito direito Os acusados não levaram a moto E conseguiram se evadir do local antes da chegada da polícia E continuam foragidos A vítima que andava na companhia da esposa Preferiu não gravar a entrevista e passa bem Nossa equipe retornou ao local do crime pela manhã Mas nenhum morador quis falar sobre o fato ocorrido naquela noite Mas relataram que essa não foi a primeira vez Que aconteceu assalto naquela região